Chó-chó-chóve chuva, chove sem parar Chó-chó-chóve chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar de molhar, meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e é belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim, não molhe mais, meu amor assim Por favor, chuva ruim, não molhe mais, meu amor assim Chó-chóve chuva, chove sem parar Chó-chóve chuva, chove sem parar Chó-chóve, chove, chove, chove chuva Chó-chóve chuva, chove sem parar Chó-chóve chuva, chove sem parar Woo!